Abertura Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia! 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 Amém. Amém. Despertai vosso poder, ó nosso Deus, e vinde logo nos trazer a salvação. Ó pastor de Israel, prestai ouvidos, vós que a José apacentais com o rebanho. Vós que sobre os querubins vos assentais, apareceis cheios de glória e esplendor, ante Efraim, Benjamim e Manassés. Despertai vosso poder, ó nosso Deus, e vinde logo nos trazer a salvação. Convertei-nos, ó Senhor Deus do Universo, e sobre nós iluminai a vossa face. Se voltardes para nós, seremos salvos. Até quando, ó Senhor, vos irritais, apesar da oração do vosso povo? Vós nos destes a comer o pão das lágrimas, e a beber destes um pranto copioso. Para os vizinhos somos causa de contenta, de zumbaria para os nossos inimigos. Convertei-nos, ó Senhor Deus do Universo, e sobre nós iluminai a vossa face. Se voltardes para nós, seremos salvos. Arrancastes do Egito esta videira, e expulsastes as nações para plantá-la. Diante dela preparastes o terreno, lançou raízes e encheu a terra inteira. Os montes recobriu com sua sombra, e os cedros do Senhor com os seus ramos. Até o mar se estenderam seus sarmentos, até o rio seus rebentos se espalharão. Por que razão vós destruíste sua cerca? Para que todos os passantes a vindimem? O javali da mata virgem a devaste, e os animais do descampado dela pastem. Voltai-vos para nós, Deus do Universo, olhai dos altos céus e observai. Visitai a vossa vinha e protegei-a. Foi a vossa mão direita que a plantou, protegei-a e ao rebento que firmastes. E aqueles que a cortaram e a queimarão, vão perecer ante o furor de vossa face. Pousai a mão sobre o vosso protegido, o Filho do homem que escolheste para vós. Convertei-nos, ó Senhor Deus do Universo, e sobre nós iluminai a vossa face. Se voltardes para nós, seremos salvos. Demos glória a Deus maior e potente, e a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Despertai vosso poder, ó nosso Deus, e vinde logo nos trazer a salvação. Pública e em toda a terra, as maravilhas do Senhor. Dou-vos graças ao Senhor, porque estando irritado, Acalmou-se a vossa ira e, enfim, me consolasteis. Eis o Deus meu Salvador, eu confio e nada temo. O Senhor é minha força, meu louvor e salvação. Com alegria bebereis no manancial da salvação. E direis naquele dia, dai louvores ao Senhor. Invocai Seu santo nome, e anunciai Suas maravilhas. Entre os povos, proclamai que Seu nome é mais suprime. Louvai cantando ao nosso Deus, que fez prodígios e portentos. Publicai em toda a terra, suas grandes maravilhas. Exultai cantando alegres habitantes de Sião. Porque é grande em vosso meio, o Deus santo de Israel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém Publicai em toda a terra as maravilhas do Senhor Exultai no Senhor Nossa força E ao Deus de Jacó aclamai Cantai salmos, tocai tamborim Arpa e liras suaves tocai Na lua nova só há trombeta Na lua cheia na festa solene Porque isto é costume em Jacó Um preceito do Deus de Israel Uma lei que foi dada a José Quando o povo saiu do Egito Eis que ouço uma voz que não conheço Aliviei as tuas costas de teu fardo Cestos pesados Israel, ah, se quisesses me escutar Em teu meio não exista um Deus estranho Nem adores a um Deus desconhecido Porque eu sou teu Deus Porque eu sou teu Deus e teu Senhor E sem seus caprichos Abandonei-os ao seu duro coração Quem me dera que meu povo me escutasse Que Israel andasse sempre em meus caminhos Seus inimigos Seus inimigos sem demora humilharia E voltaria minha mão contra o opressor Os que odeiam o Senhor o adorariam Seria este seu destino para sempre Eu lhe daria de comer a flor do trigo E com o mel que sai da rocha O fartaria Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Exultai no Senhor Exultai no Senhor Nossa força Lembrai-vos de vossos dirigentes Que vos pregaram a palavra de Deus E, considerando o fim de sua vida E, considerando o fim de sua vida Imitai-lhes a fé Jesus Cristo Amém 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 visitou e libertou, e fez surgir um poderoso salvador, na casa de Davi, seu servidor. Como falara pela boca de seus santos, os profetas desde os tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos, e da mão de todos quantos nos odeiam, assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança, e o juramento a Abraão, o nosso Pai, de conceder-nos que libertos do inimigo, a ele nós se vamos sem temor, em santidade e em justiça diante dele, enquanto perdurar em nossos dias, serás profeta do altíssimo menino, pois irás andando à frente do Senhor, para aplanar e preparar os seus caminhos, anunciando ao seu povo a salvação, que está na remissão de seus pecados, pela bondade e compaixão de nosso Deus, que sobre nós fará brilhar o sol nascente, para iluminar a quantos jazem entre as trevas, e na sombra da morte estão sentados, e para dirigir os nossos passos, guiando-os no caminho da paz, demos glória a Deus Pai onipotente, e a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos, amém. Não sois vós que falareis, é o Espírito do Pai, que em vós há de falar. Agradeçamos a Cristo, o bom pastor, que deu a vida por suas ovelhas, e lhe peçamos, apacentai Senhor, o vosso rebanho. Cristo, quiseste mostrar vosso amor e misericórdia nos santos pastores. Por meio deles, seja sempre misericordioso para conosco. Apacentai, Senhor, o vosso rebanho. Através dos vossos representantes na terra, continuais a ser o pastor das nossas almas. Não vos canseis de nos dirigir por intermédio de nossos pastores. Apacentai, Senhor, o vosso rebanho. Em vossos santos, que guiam os povos, sois o médico dos corpos e das almas. Não cesseis de exercer para conosco o ministério da vida e da santidade. Apacentai, Senhor, o vosso rebanho. Pela sabedoria e caridade dos santos, instruístes o vosso rebanho. Guiados pelos nossos pastores, faze-nos crescer na santidade. Apacentai, Senhor, o vosso rebanho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Oremos. Ó Deus, que os méritos e ensinamentos de São Domingos venham em socorro da vossa igreja para que o grande pregador da vossa verdade seja agora nosso fiel intercessor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal, e nos conduz à vida eterna. Amém.